E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark, aqui no servidor do Prometheus, galerinha! E se você não for inscrito, já se inscreva no canal, não deixa de se inscrever porque tá chegando a B-Ration E, provavelmente daqui a um tempinho, novas séries aqui no canal, com novos mods, é isso aí, é sempre bom recomeçar Essa série aqui tá muito boa, mas já tá no episódio 20 e pouco, né? Então, tipo, já passou um tempo, os bichos vão acabando, as novidades vão acabando A gente vai procurando outras coisas, né? Apesar que tem ainda mais bastante coisa pra contar aqui, enfim Vamos começar esse vídeo aqui fazendo o quê? Vamos começar esse vídeo aqui Cortando o cabelo Porque eu fiz isso Obsidian Silux É coisa rápida, galera Coisa rápida Nossa Como devolver, hein? Beleza Vou colocar aqui, fazer rapidinho porque isso tá me incomodando Esta cabeleira aqui Eu queria andar com esse capacete aqui, velho, mas é muito ruim essa visão, mano Eu vou... Cadê meu outro capacete? Cadê meu outro capacete, cara? Puta, eu tinha já uma aqui Tá, primeiro deixa eu diminuir o cabelo Ó, vou deixar Assim, ó E aqui Hummm Essa barba é ruim, né, mano? Qual que é? Deixa eu ver Não, isso aqui é zoado Bigode Não, também não Eu tinha que liberar as outras, mano Depois eu libero Vou deixar sem barba por enquanto Ó Pronto, agora sim Deixa eu pegar um pouco de carne Deixa eu me... Deixa eu... Não dá pra colocar Deixa eu me livrar um pouco dessas coisas aqui, galera Porque tá... Sério, tá me incomodando isso aqui, mano Mas pera... O que é isso aqui? Ah, é meu mesmo Vou me livrar dessas coisas aqui Que realmente me incomoda Esse inventário cheio, mano Deve incomodar vocês também Certeza Certeza me incomoda Na hora que eu abro o inventário Tá cheio de coisa aqui, mano Fiverr Vamos lá Pelo menos Só Pelo menos Só esses bagulhos chatos, mano Aí, ó Isso aqui é Caraca Olha o tanto de coisa que tinha, velho Ó Deu um pequeno freezing Vocês viram? Tá, agora Essas coisas aqui Eu vou colocar tudo aqui na smith Nem é na smith Na verdade, né, mano? É aqui, ó Colocar aí Coloca a carne também Coloca isso Isso e isso Esse e esse Esse Eu vou deixar o capacete aqui Beleza Pronto, pronto, pronto Agora a gente pode partir pro vídeo em si Como muita gente comentou E obrigado a todo mundo que comentou aí Vocês preferiram que eu puxasse Um boss O Shogun 1200 Porque o 300 Ele não ia ser muito forte, né, cara? Então a gente puxou o Shogun aqui 1200 Eu puxei Olha ele aqui E aí ele todopado É Não todopado É como se eu tivesse tamado ele 1200 E aí quando você tama Ele sobe levels, né? Então Ele subiu pra 1800 Bichão aí, ó Pode ver Olha que da hora Eita O tamanho do pulo do bicho Nossa Olha o do Beco também tem as espadas, mano Olha lá O do Beco também tem espada Olha que da hora, velho Olha Caraca, moleque Vamos ver o dano dele What? 519 mil Caraca, galera Eu não upei ele, ó Não upei, ó Pode ver, ó Ó Nossa, quanto você tem de vida? 7 milhões já De vida Vamos ver o botão esquerdo O que que Direito O que que faz Olha ele Dá um Um hit Olha que da hora Só que tira menos vida Mas ele acerta vários bichos de uma vez Olha Caraca Que muito louco Tá Vamos colocar Um pouco de velocidade nele Ué, será que o Beco aumenta a velocidade? Uou Queto Ai, caramba Ai, caramba Pulei muito Beleza Nossa, se bater esse lado esquerdo O que mais de velocidade? Vamos ver 155 E aí? O que é mais de velocidade? 300 300 Tá bom Vamos ver quanto Ah, deixa eu ver se eu consigo Pera aí Vamos ver se tá dando 11 milhões 14 17 Oxe, uma kamayate foi morta? Eita 20 milhões 30 40 50 milhões Eu acho que dá pra chegar 100 milhões Não é desperdiçado Galera Porque Vai enfrentar uns bichão monstro Né, mano? Aí, vamos ver Quanto é que tá dando De dano 13 13 milhões 13 milhões 13 milhões Ó, eu mantenho 50 milhões Xiii, ele tá com fome, mano É aí que é o problema, né? Opa O que é isso aqui? Calma aí Eu preciso pegar a Prime Olha lá Morre os três, mano Prime 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 Aí, ó Só ele comer um pouquinho Vai fazer Prime Ele só come um pouquinho E aí já recupera a vida dele, ó É, é Eu vou ter que pegar mais Prime Pra isso Ué Não sei porque eu vim parar aqui Mas eu vim parar aqui Nossa, o macaco é rápido Nossa, olha que rápido na água Já foi, filhote Eita Com esse bicho aqui eu consigo Ah, vem cá, filhote Vem cá Eu e você Eu e você Vem Bati Ei, caraca Ei, caraca Calma aí, galera O bicho vai pegar ali, mano O bicho vai pegar ali Vai criar o outro bicho lá, mano Não, 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 não Se afasta Vai pegar o outro Vai criar a mantícula, mano Até que você tá dando desdano Calma aí, gente Eu esqueci disso 36 milhões Vamos lá Será que eu vou conseguir? 50 milhões, mano Caraca, ainda não é mais forte que o Power, hein A vida é que eu coloquei bastante vida, né Mas vida é importante, mano 80 milhões Deixa 80 milhões de vida, mano Vida é importante, galera Porque Esses bichos aí dão muito dano, mano Deixa eu pegar umas Prime aqui, galera Pronto Peguei bastante Prime Vai fazer aqui Nossa, mano Mas ele come muito, velho Os pavos vão usar demais Prime Mas tá bom Vamos lá, hein Mentira Que eu vou conseguir pular Até lá Caraca, meu Mano Eu pulei até a Ilha dos Carnívoros Isso é louco Tá, agora a gente vai ver se Tá 100% entupado 80 milhões Mano Eu acho que aquele gigante Power é insano demais, mano Ele é um erro da natureza Mano Será que eu vou conseguir matar o bichão lá? Será que ele apareceu já? Ai meu Deus Será que ele apareceu? Não A águia tá ali ainda E aí, filho Tá parado aí Travou a bichinha Ai Nossa Nossa Meu Deus Como que eu vou ganhar disso? Mano Mano do céu Como é que Caraca Será que o gigante ganha Não, mano Olha lá Virou uma ovelhinha Será que eu matei? Ai Tem que salvar a ovelhinha Sai daí, carne Oi Caraca Mano É aquela ovelhinha ali Qual é que é a dela? Tá tocando música Calma aí, galera Eu tenho que ir pra base Meu Deus Que música é essa que tá tocando? Galera Eu não sei que porcaria O bicho virou uma ovelha, mano Beleza, galera Voltamos aqui Mano O server crashou, velho Bugou tudo aqui Eu levei o maior cara Pra poder voltar Pra poder fazer ele voltar, né E quando ele voltou Ele voltou com o rollback, ó Então eu tô com o bichão aqui ainda, mano Tá aqui, ó Não tá nem todopado Se liga Tá com 53 milhões de vida E tá dando 13 mil ainda De 13 milhões de dano, ó Ele tava dando 50 milhões de dano E eu tinha colocado 80 milhões de vida Pelo que eu pesquisei Pelo que eu pesquisei Aquela Aquela Angel lá O carneirinho lá Ele Se você tá má Ele parece que vê umas paradas nele Que é cubo de boss Então eu vou tentar fazer isso na próxima, né Vai, vamos ter uma segunda chance Eu não Mano, eu não sei se eu consegui matar a Manticora ou não Eu Eu bati nela Deu vários danos lá 10 milhões e tal Mas eu não sei se eu consegui matar ela Tá ligado? Eu revi o vídeo lá E não apareceu o que eu matei Mas aí depois ela virou a Ela virou o carneirinho lá, mano A ovelhinha, sei lá Eu vou tentar de novo depois No próximo vídeo Pra ver Que que é aquele carneiro Aquela ovelhinha lá É o bichinho, né Que que ele dá E vou ver se eu consigo, né, mano De novo Porque eu não sei se eu matei a Manticora A Manticora é Extremamente forte, mano Você viu que cada porrada dela Deu tipo 50 milhões em mim Duas Eu morri com duas porradas Mesmo que eu coloque 100 milhões nesse bicho aqui, mano Vai ser um absurdo Porque Não vai dar de qualquer forma, mano Três porradas eu vou morrer Agora, o que veio O Gigano Cadê o Gigano? Tá aqui Quanto ele tem de vida, mano? Ó, o Gigano tem 55 milhões de vida Mas ele dá 92 milhões Mesmo assim O Gigano vai em uma porrada Eu acho que nem o Gigano vai conseguir Porque uma porrada só vai matar Então Eu não sei se consegui matar Mas eu vou tentar Enfim Se vocês gostaram Deixa aquele like no vídeo Compartilha com seus amigos Muito obrigado a todo mundo Que deixa o like Compartilha aí Ajuda a divulgar o canal E isso faz o canal crescer Então muito obrigado mesmo A vocês que fazem isso Se inscreva no canal Nossa, até buguei aqui Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo No próximo a gente vai tentar É lá, hein, galera Não percam E também Eu vou atrás de outro bicho Que eu tô querendo aí A gente vai tamar Até porque agora os Poison Uma coisa que eu tinha falado Eu esqueci Agora os Poison Tão dando torpor, galera Então a gente Eu vou atrás de uns bichos agora Pra gente tamar Que a gente não viu ainda Não esquece de passar No canal da galerinha aí embaixo Se inscrevam lá também É isso aí Muito obrigado Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui!